Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Scriptcase, a plataforma low-code projetada para simplificar o desenvolvimento web e capacitar os desenvolvedores a criarem aplicações ricas em recursos rapidamente. Neste tutorial eu vou mostrar como funciona o novo editor de temas do menu responsivo, um recurso lançado na versão 9.11 que oferece controle sobre a aparência dos menus responsivos gerados pelo Scriptcase. Vamos lá? Então, para demonstrar essa funcionalidade, eu tenho aqui uma aplicação de menu previamente criada, criei aqui junto com o módulo de notificação, que também é um lançamento da versão 9.11, e aí eu adicionei aqui os itens. Na parte do menu, a gente tem itens do menu, depois o menu do usuário, onde a gente vai definir aqui as variáveis para o menu do usuário, que aparece aqui na parte do horizontal, aqui do menu, como se fosse esse aqui. Depois a gente tem os itens da barra de ferramentas e o layout. Aqui dentro dessa opção de layout, a gente incluiu, além das opções que já existiam, para configurar a orientação, se é vertical ou horizontal, se vai colocar o menu do usuário dentro da barra de ferramentas, ou dentro do menu principal, como é que vai ficar, se vai iniciar expandido, se vai iniciar fechado, se vai ter a opção do loader. E aí a gente tem também aqui algumas opções de texto, o texto para o cabeçalho, a posição do texto para o cabeçalho. Então, essas já são opções de layout que a gente disponibiliza aqui. E uma novidade nessas opções aqui de layout é essa opção de configurar a fonte do menu. Então, a gente tem agora aqui as fontes, para você poder escolher outras fontes para esse menu. E a gente tem aqui os temas que já são oferecidos aqui pelos CryptoCase. Continuam aqui. A gente pode colocar a logo também. Adicionei aqui uma logo para o logotipe, para o logotipe compacto. E a gente vai utilizar aqui esse tema padrão, Dark Cobalt. Vamos gerar aqui para ver como é que está o nosso menu. Então, eu tenho aqui as opções, né, que eu adicionei ali, da logo. E tenho aqui também o menu do usuário, posicionado aqui, né, dentro da barra de ferramentas. A gente tem as opções aqui da barra de ferramentas também, né, que vão seguir o que a gente selecionar aqui, nessa opção de itens da barra de ferramentas. Eu posso colocar aqui também o tema e disponibilizar alguns temas aqui para o usuário final selecionar ali na aplicação. E a gente tem agora também a opção de notificações. Então, todas essas opções disponíveis aqui dentro do nosso menu. E a gente vai aqui conhecer uma nova interface que a gente adicionou dentro da parte de layout, chamada editar temas de menu. Então, a gente vem aqui e pode, nessa interface, customizar as paletas, né, do menu. Então, eu tenho já as opções que são geradas automaticamente pelo Scriptcase. Clicando aqui, na opção pré-visualizar tema, eu posso ver como é que funciona, como é que está aqui esse tema que eu estou clicando, né. Então, posso selecionar, posso criar um novo tema. Então, ele vai abrir aqui as opções, né, para eu criar um novo tema. Ou posso copiar de um tema já existente. Uma opção que normalmente a gente tem também. Então, vou colocar aqui meu tema menu. E aqui eu vou definir a paleta de cores. Então, a cor primária, a cor secundária, a cor de destaque, a cor suave, a cor do texto, da notificação e do estilo de sombra. Então, eu separei aqui alguns códigos, como as cores que eu queria utilizar aqui, por exemplo. Então, vamos colocar aqui nessa cor. Ele já vai mostrando a cor. Eu posso usar também o seletor aqui de cores para definir a cor. Eu vou colocar essa aqui de cor primária, essa aqui de cor secundária, esse outro tom de azul. E aqui na cor do destaque. Ok. As outras cores eu vou deixar, como já estão, notificação, etc. Salvar. Ah, aqui eu posso escolher o escopo, né, se vai ser público ou projeto. Vamos colocar só projeto. Vai estar disponível esse tema apenas para esse projeto. Se eu colocar público, vai estar disponível para todos os projetos. Então, ele já vai listar aqui. Eu posso também editar o meu tema. Se eu decidir trocar depois outra cor. Mesmo se ele já estiver aplicado no menu, né. E aí, voltando lá para a aplicação de menu, layout, vamos poder adicionar aqui. Deixa eu navegar aqui para ver se ele atualiza. E aparece ali o tema. Ok. Está aqui. Projeto. Meu tema. Então, ele já vai modificar aqui dentro da pré-visualização. E aplicar para o meu menu. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Ok. Então, ele já mostrou. Vamos rodar novamente pela tela de login. Porque aí ele vai pegar as variáveis ali de usuário. Mostrar também o modo de notificação. Então, aqui ele trouxe já com o meu tema. As opções aqui que a gente definiu. Quando passa o mouse, que é exatamente aquela opção do destaque. A cor da letra. Então, ele traz a cor ali. Quando a gente volta aqui. A gente pode entender melhor também as opções. Nessa pré-visualização. Então, a cor do destaque. A cor da fonte. A cor da notificação. É quando chega alguma notificação que ele fica com um numerozinho vermelhinho ali. Então, a gente pode justamente definir cada um desses detalhes. Então, com essa opção agora disponível. O Scriptcase oferece o controle total sobre a apresentação visual dos seus menus. Você pode personalizar esses detalhes. Cores, fontes, estilos. Então, o design do menu pode combinar exatamente com o tema do projeto. Ou se é um projeto mais corporativo. Então, com a marca. As cores da marca da empresa que você estiver desenvolvendo o menu. Criando uma aparência unificada profissional. Para todo o projeto também. Com as outras opções de tema que a gente disponibiliza aqui. Dentro da área de layout. A gente tem vídeos aí no nosso canal explicando como usar cada uma dessas opções aqui de tema. E aí, à medida que você vai fazendo essas alterações. Você já pode visualizar também em tempo real. Isso dá flexibilidade de experimentar diferentes opções. E essa resposta desses testes também ajudam bastante. Ajudam bastante. E aí, depois. Você já tem tudo isso integrado também. As aplicações. E os usuários vão poder desfrutar de uma experiência bem limpa e intuitiva. Seja desktop ou no dispositivo móvel. Esse menu completamente mobile. É um menu recente aí que a gente liberou. E aí, esse design responsivo justamente melhora essa usabilidade. E garante que a aplicação seja realmente mais fácil de utilizar. Se você é novo aqui no Scriptcase. O editor de tema do menu é apenas uma das funcionalidades que fazem do Scriptcase. É a plataforma ideal para a criação de aplicações. E pode dar para você o controle total do design da sua aplicação. Então, se você ainda não conhece. Agora é o momento perfeito para descobrir o que o Scriptcase tem para oferecer. Baixe e teste gratuitamente hoje mesmo. Veja esse e outros vários recursos que podem te ajudar a criar aplicativos web. De maneira rápida, fácil e eficiente. Espero que tenham gostado aí. A gente se vê no próximo vídeo.